Boa partida, senhores, tenha uma boa tarde, entendeu? Olha só, só o Patife no controle de console, vê se pode. Ô, turn up, o controle! Eu vou de hein? Gente, para, não começa a chorar, entendeu? Só você tá assim, velho. Só você, Patife, você tá sem o controle, só você ali. Joga com o controle de videogame. Só o Patife, que é gayzão assim. Porque eu gosto de editar o meu cu e levar uma piroca. Oh, my, oh, my, olha essa corrida, meu Deus. Oh, oh, caralho. Eu quero ver a pessoa, eu quero ver a pessoa, sai, sai, não bate, não bate. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai todo mundo na frente. Ô, Mark Zero! Cachorro, lá, lá, lá. Eu só vi o Mark Zero! Cachorro, o jogo, assim, cachorro, o jogo. O Mike só indo para longe, tá ligado? Tipo, ele só, ele só fofo. Continua, Rato, por favor, não para. Por favor, por favor, vai, Rato, continua, continua, vai, vai, vai. Canta, canta, canta. Vocês tiraram aqui minha emoção agora. Ah, rato não, rato. Canta, rato. Canta, 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 ratinho, canta. Amigo da Pathy. Cara, rato, rato. Eu estou batendo palmas aqui. Estou emocionado. Caralho, eu consegui 10 mil. Puta esse pariu. Olha eu. Vem. Fazer uma prévia do CD do Ratão. Ratão sound. Caralho, ratão. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Vai, 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 vai. Go, go. Oh my. Agora vem. Vem, vem. Vem, espiral gostoso. Vem, delícia. Eita porra, velho, moleque. Olha só. Olha só. O Marques e o Patife, Patife, é isso? Eu estou lá na frente já, Marques zero. Marques zero. Eu estou na tua porta. Nossa, que delícia de espiral. Eu quero de novo. Eita porra, passei. Eu não gostei desse negócio, não. Caralho, como você não gostou. Eu não gostei do céu. Ó, gente, cheio de negocinho aí. Ô, eu passei por dentro do dedo. Ô, gente, tá cheio de negocinho. Vai, vai, vai. Tô no foca aqui. Quem tá aí primeiro? Marques? O Patife, eu tô em segundo. El Patifon. O que que passou aqui na mão, não? Ô, o loop? Ô, o espiral? Ele vai tomar NC, nego. Caralho, olha isso. Que foda. Caralho, eu não vi nada. Tô vendo você voando. Aí, ó você. Eita porra. Nossa, fodeu. Gente, vai tomar NC. Caralho, velho. Olha o que é muito louco. É aí. É aí. Aí, ó. O Mike Vero cometeu suicídio. Nossa. Eu parti. Eu fui mais alto do que deveria, Dredd. Nossa, eu tô... Ô, que mapa da hora, velho. Eu não sei fazer esses problemas. Eu não sei pelas coisas que a gente passou. Que cachorro? Eu passei porque eu sou pica. Rato é pica, rapaz. O Dredd tá... Ah, não. O GTA V parou de funcionar. O GTA V parou de funcionar. Ah, agora já era. Parou. Vai, vamo, vamo. Tá de desculpinha. Tá de desculpinha. Tá de desculpinha. Ele vai lá e desliga a porra do negócio. Todos tão ligados. Ele dá o F4 ali. Isso que é uma boa jogar no PC, né, diabo? Não, não. Mano, você viu? Foi bem na hora que ele foi falar mal de mim, velho. Até é castigo falar mal dos amiguinhos. É castigo, é castigo. Pode falar mal dos amiguinhos. Ai, caralho. Que sorte. Eu errei o espiral e peguei o bagulho, viado. Vou ganhar essa porra. Vou ganhar essa porra, caralho. Vai, vai, ratão. Ah, não, bugou. Não deixa o ratão ganhar, não, rapaz. O que? O que, leque? Eu tô alunando aqui, rapaz. Cala aí. Vem, ratinho. Vem, ratinho. Vem aqui na minha cola. Vem no meu cangote. É 10 mil, né? Lá vem o ratão. Cheio de negozão. Que paixão. Te catar, te catar, te catar. Ratão capungado de suor com as menininhas. Oi? Oi? Eita, menininha. De 14 anos. Ele não tá mole, não. Eita. Você é que pega as menininhas de 14 anos. É o Drizzy que pega as menininhas de 14 anos e fala na galera. O Drizzy que pega as menininhas de 14 anos e fica falando aí, ó. Padoff e Drizzy. 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 Oi, eu tô vendo o que vocês estão fazendo aí. Eu não tô achando confortável, não. Não, por que eu tô achando confortável? Porque tu tá em último. Nossa, Alec. Nossa, Alec. Nossa, Alec. Eu só queria falar uma coisa. Representei nessa corrida. Você não devia falar alguma coisa de mim, não, rato. Você, tá ligado? Rato do céu. Você não sabe o que tá pra acontecer na sua vida, rato. Não sabe o que eu tô guardando. Tá, tá, tá. Tu tá se comunicando com o Dodor fazendo trabalho lá que eu tô ligado. Dodorinha, Dodorinha tá fazendo trabalho com o Orp Pai agora. Dodorinha fazendo trabalho de encantamento de galinha preta aí. Deslocamento de sangue. Ó o ratão fazendo caquinha, ó o ratão fazendo caquinha. Ó o ratão, ó o ratão, picão. Ó lá. Ó o ratão fazendo cocô. Caralho, representei, viado. Meu Deus. Terminou, Patinho? Nossa, Alec. Eu não só terminei, como eu acho que eu quebrei o World Record da pista. Vai se fuder. Que delícia. Delícia. Ai. Ó o ratão. Ó o ratinho. Ó o ratão. Rato. 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 Que triste isso. Ah, eu ia passar o ratão, porra perdi o ratão. Olha só ratões. Que corrida, hein Javes? Estou assim aplaudindo de pé aqui ó. Olha o ratão chegando em cima. Que delícia, que delícia, velho. Valeu. Valeu que foi muito delícia. Ó Javes, se você gostou, não esquece de trabalhar. Deixar o joinha favorito. Tem que estar no canal do rato, do Drizzy e do Marques Que está aí na descrição Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patife O vencedor Patife Até a próxima É muito legal mesmo, você pode se inscrever E valeu